Olho para te ver Vejo fortaleza e refúgio Onde me abrigo Tu és meu socorro Tu és bem presente na angústia Onde posso descansar E eu prostrado aos teus pés E eu me rendo ao teu querer Tu és o Deus que nunca me abandona Tu és o Deus que nunca desampara Tu és meu Deus Tu és meu Deus Tu és o Deus que nunca me abandona Tu és o Deus que nunca desampara Tu és meu Deus Tu és meu Deus Olho para te vejo Fortaleza e refúgio Onde me abrigo Tu és meu socorro Tu és bem presente na angústia Onde eu posso descansar Eu me rendo aos teus pés, Senhor E eu me rendo ao teu querer Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és more doale Tu és o Deus Tu és o Deus que nunca desampara Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Pai Que não me abandona, que não me deixa Ele nunca me deixou, não deixará Tu és meu Deus, Tu és meu Deus O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável Meu escudo e proteção, onde firmo os meus pés O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável Meu escudo e proteção, onde firmo os meus pés O Senhor é fortaleza, é socorro bem presente Onde eu descanso, é o meu descanso O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável Meu escudo e proteção, onde firmo os meus pés O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável Meu escudo e proteção, onde firmo os meus pés O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável O Senhor é fortaleza, minha rocha inabalável Tu és o Deus que nunca me abandona Tu és o Deus que nunca desampara Tu és meu Deus 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 Amém